Fala pra mim nos comentários aí se não é verdade, tem mulher que defende o marido quando alguém fala que ele é um alcoólatra, ou se alguém pergunta seu marido tá bebendo ainda? É, de vez em quando ele bebe uma cachaçinha mentira, ela sabe que ele bebe bastante, eu sei de uma pessoa que fazia isso mas ela tem medo dele, então ela diz que ele bebe uma cachaçinha ele tomava dois litros, conhecido meu então é assim, mulher tem medo do marido, defende o marido aí ele morre e ela fica aposentada não sei o que né, é a vida cada um sabe de si né, tem mulher que não atura mas tem outras que defende ainda, então essa é a vida do alcoólatra aí ele morre fácil né, não tem ninguém pra pegar no pé é apoiado ainda muito triste, muito horrível se cuide, álcool é uma droga é a vida do alcoólatra 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 Obrigado.